Evangelho de João Estamos com a hora bem adiantada hoje Se terminar antes é melhor ainda, né irmãos? Evangelho de João Capítulo 19 João 19 A partir do verso de número 23 Só para nós nos lembrarmos um pouquinho Nós falamos durante o mês de janeiro Sobre perseverança E nós sabemos irmãos que perseverança Dizia eu na época, naqueles dias Que ela forma os vitoriosos Perseverança faz os vencedores Porque ao contrário de perseverança É aquele que desanima, é aquele que diz que não vai dar Desista, então nós falamos durante todo o mês de janeiro Sobre perseverança E eu creio que muitos ouviram E realmente devem ter servido Falamos muitas coisas Todos os pastores falaram Talvez versículos diferentes Mês de fevereiro nós Reservamos E nós falamos Para falar sobre a cruz Algo que as pessoas até usam no pescoço E não sabem a razão Olham para ela ali em cima Mas não tem nenhum vínculo Então nós estamos completando Vamos completar Até o final deste mês Que termina sábado Domingo já é primeiro parece-me Dia primeiro em diante Mês de abril Mês de março Desculpe, obrigado Nós vamos falar sobre a igreja A igreja é importante Para que serve a igreja? Então nós seremos o mês todo Falando sobre a importância Da igreja Na vida do ser humano Da sociedade, da família Então nós vamos trabalhar Dentro deste contexto Ao mês de março Por que nós estamos fazendo isto? Porque nós temos muitas reuniões E vários pastores em horário diferente Para que a igreja seja unificada Porque o que faz uma igreja Forte é ela estar unida Ela está segura E para isto Nós pregamos iguais Para que? Para que os irmãos Recebam com alegria E a direção da palavra de Deus Hoje nós vamos falar A cruz tem uma marca Que se chama A marca da reconciliação E nós sabemos que isto é uma coisa difícil Não é irmãos? Então vamos falar mais ou menos Sobre este aspecto De maneira simples Mas também deixando uma palavra Verso 23 Eu quero fazer leitura alternada Com os irmãos Para que os irmãos Gravem Aqui fala sobre a crucificação E aqui fala sobre os soldados E iniciando assim Os soldados Pois quando crucificaram a Jesus Tomaram-lhe as vestes E fizeram Quatro partes Para cada um soldado Uma parte E pegaram também a túnica A túnica porém Era sem costura Toda tecida De alto a baixo Verso 24 Diz E junto a cruz Eu gostaria que você olhasse Bem este versículo E junto a cruz Estavam A mãe de Jesus Vígula E a irmã dela E Maria Mulher de Creopas E Maria Madalena Depois disse ao discípulo Eis aí a tua mãe E dessa hora em diante O discípulo Tomou para casa Verso 28 Estava ali um vaso Cheio de vinagre Embeberam de vinagre Uma esponja E fixando-a Num caniço De esopo Lhe chegaram A boca Quando Pois Jesus Tomou o vinagre Disse Está Consumado Amado E inclinando A cabeça Rendeu O espírito Nosso Deus E Pai Esta é a tua palavra Não me permita Pai Que eu fale Qualquer coisa Que não esteja De acordo Com a tua palavra Nem com a tua vontade Que possamos Pai Nesta fala Falar Daquilo que o Senhor Tem colocado No meu coração Como direção Para a igreja Porque nós Precisamos Estar sempre Ouvindo Estar Atento Com o que diz A tua palavra E que esta palavra Nos Clareie Mais ainda A nossa mente Já esclarecida Mas que possamos Acrescentar Um pouco mais Daquilo que o Senhor Tem para cada um de nós Nesta manhã Esta é a minha oração Em nome de Jesus Amém Podeis tomar O seu lugar Lembrando aos irmãos Que a nossa Na parte da manhã E também Quase que todos Nossos cultos Nós não damos Muita Lugar A Gritar Ou tentar Convercer Não A nossa fala Aqui é uma fala Para que você Possa Ouvir Ler as escrituras E aprender Um pouco mais Sobre a dinâmica Da palavra de Deus Tem sido esta A nossa pregação Certo dia Eu tinha terminado De fazer uma Pregar uma mensagem E uma irmã Disse Meu Obispo Por que é que o Senhor Não fez apelo E eu não fiz apelo Por um motivo Irmão Nem faço Porque uma pessoa Que ouve O que nós Pregamos aqui Falando Claramente E esta pessoa Não toma uma Posição É porque ela Realmente Deseja Continuar A sua vida Sem compromisso Com Deus Então esta É a nossa visão Essa é a minha visão É quando Você ouve E você Se coloca Eu preciso Para a minha vida Disto Mas se a pessoa Não tem esse sentimento De voltar Não, isso aí Está falando É bobagem Eu estou bem Ela vai continuar Na dela Não adianta Eu fazer um apelo E a pessoa Na hora Pressionada Vem aqui Ajoelha Levanta a mão E depois volta Para continuar A mesma coisa Por isso É que nós Fazemos este apelo Por exemplo Nós temos palestras Para batismo Acontece Domingo A parte da tarde Durante a semana Nós temos palestras Então a pessoa Que quer passar Pelas águas Ela procura a pessoa E diz Eu quero passar Pelas águas Por quê? Porque ela chegou A uma compreensão Daquilo que Jesus disse Quem crer E for batizado Será salvo Então não é É o meu apelo Que vai fazer Mas é A pessoa Tomar a decisão Nós temos Palestras Para noivos Casais Que estão noivos Nós temos palestras Para quê? Para dar uma orientação Aos noivos E pasme vocês Nas últimas palestras Acabamos com dois noivados Porque as pessoas Desistiram Por quê? Porque na hora Que houve a palestra Ela descobriu Que o negócio Não é assim E ela Abandonaram Graças a Deus Graças a Deus Que é melhor Não casar Do que casar E se arrepender Nós temos Pastoral da família Quando é? Em março Terceira Quinta-feira De março Pastoral da família Só para casais Para quê? Porque nestas Palestras Ela faz uma Orientação Para os casais Como está a vida conjugal Como funciona De que maneira E trabalhamos em cima Por quê? Porque os casais Precisam estar Consciente Da vida De casado Então nós fazemos Essas palestras Então a igreja Ela oferece Aqui uma Uma Gama de Orientações Temos o CETEB O que é CETEB? CETEB é para você Aprender No mínimo Conhecer a Bíblia Saber que ela tem Sessenta e seis livros Como é que funciona Então a pessoa Estabiliza Sua vida cristã Conhecendo Depois Nós temos CETEB 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 não é para quem Não gosta de estudar Porque tem uns livrinhos Né Jó? Coisa pequena Quatrocentas páginas Tem que ler E tem que trabalhar Em cima daqui Durante dois anos Mas tem também O CETEB dois Que é um aperto Maior ainda Nós vamos apertando Apertando Até a pessoa Se tornar um crente mesmo Então você Fica convidado Se você quiser participar Ainda há oportunidade A cruz portanto Ela tem uma marca Que chama-se Reconciliação E ao falarmos sobre A morte do Senhor Na cruz Nós precisamos Irmãos Colocarmos Como algo Muito Eles colocam Como algo Muito simples Então às vezes Colocamos como algo Tão simples E até Sem peso Eu quero que você Entenda Que o peso Da cruz A mensagem Da cruz Ela é muito Profunda Porque nós Estamos falando Do Filho De Deus Que foi Ofertado Sacrificialmente Na cruz Do cavar Uma vez Que ali Estava Sendo Destruído A força Do poder Do pecado Você sabe Que o pecado Tem um poder E quem está Por trás Desse poder Não é Deus Porque Deus Não tem pecado Mas quem está Por trás Você veja Há pessoas Por exemplo Que vem para a igreja Ele pegou Um vício De beber E ele luta Para largar A bebida Não é verdade? Ele luta Para deixar de beber Outros gostam De falar palavrão Tudo que vai falar Com palavrão Outros gostam De Ir para o forró Não é isso? Cada pessoa Então é preciso Entender Que a pregação A cruz Ela vem tratar Deste assunto Sério Que leva a pessoa Para o inferno Porque O pecado Vai levar Infalivelmente Vai levar A pessoa Para o inferno Algo que ninguém Gosta de ouvir Mas vai levar Por quê? Porque o pecado Vem de uma origem De transgressão Dos princípios De Deus Quando Deus Disse Não faça isso E ele fez E a transgressão Desta lei Foi tão severa Que o pecado Entrou E agora Como acabar Com o pecado E aí entra a mensagem De pregação Portanto A cruz Não foi uma coisa comum Ali estava sendo Destruído O poder Do pecado E aí Nós temos então Uma avaliação Para se fazer Ali na cruz Estava acontecendo Irmãos Um encontro Presta atenção Das trevas Com a luz Ali estava Adão Eva E Satanás E Jesus Esses Quatro personagens Tiveram encontro Na cruz Porque ali estava Adão E Eva Satanás O acusador E estava ali Também O libertador Então Você tem que entender Que aquela mensagem Na cruz É uma mensagem Muito forte Não é simplesmente A morte De Jesus É muito mais Do que isso Por que? Ali estava O tentador E os que foram Tentados Para se Ser resolvido Esta questão E ali Jesus Destruiu O poder Das trevas E Reconciliou O homem Com o Criador Então Jesus Veio fazer Muito mais Ele Veio Para Reconciliar O homem Com o Criador E este Homem Estava Limitado Por causa Do pecado Por isso Irmãos Que a pessoa Eu falo aqui Com todas as letras Uma pessoa Que morre Sem aceitar Cristo Ela está Perdida Mesmo E não Venha para cá Com esse negócio Não, mas Eu não matei Não roubei Isso era Isso não funciona Desta maneira Isso é uma lenda E muitos Para se valer Das suas religiões Dizem que se você For bomzinho Não fizer isso Não fizer aquilo Não fizer aquilo Que você vai para o céu E Deus Vai aceitar isto A pergunta Óbvia Por que Que Jesus Morreu Então Não seria necessário Jesus morrer Só a pessoa Andar direitinho E resolver o problema É que as pessoas Não pensam No problema Espiritual E este problema É um problema Espiritual Não pense você Que é uma coisa Humana Não O ato Da reconciliação Eu digo aqui Algo forte Porque havia Inimizade Entre o homem E Deus Que coisa Por causa de que? Do pecado De Adão E ao lermos Sobre este assunto É preciso Entendermos que Havia Uma Sentença Ouça bem Havia Uma sentença De morte Para todos nós Homens e mulheres Ou seja Todo mundo Estava Condenado Eu sei Você pode até Cochilar Se desejar Porque as vezes A pessoa Desliga Um bocadinho Não só Não é? Estou brincando Mas verá As vezes A cabeça Vai Lá Será que eu deixei Desliguei a panela O fogo Do Do feijão E Eu deixei a carne No fogo Será que eu desliguei Apaguei o fogo Diga para o irmão Minha irmã Fica em paz Está tudo em segurança Embora chegando lá Está tudo queimado Por que que acontece isso? Você vai ver Está olhando para mim aqui Mas você está com a cabeça Em outro lugar Né? De repente Vem alguém Rouba A sua atenção E te leva Para outro lugar Então Diga para o irmão Que está ao seu lado Se liga Meu filho Se liga Fique ligado Portanto Havia Uma sentença De morte Para todos nós Homens e mulheres Ou seja Ele precisava agora Ser reconciliado Na justiça Eu não sou advogado Não sou da justiça Simplesmente leio A justiça do trabalho Eu não sei se as outras Não Mas a justiça do trabalho Existe uma pessoa Lá chamada Aquele que é conciliador Aquele Que chama as duas partes Para entrar no acordo Não é isso? O nome dessa pessoa O que? Conciliador Né Robes? Robes É o conciliador Ele está ali Para não deixar haver briga Para não haver injustiça Não é verdade? Porque ele não quer injustiça Ele vai Ele quer que as duas partes Sejam satisfeitas Mas se uma das partes Não quiser Então a lei vai se cumprir E aí tem o peso O que for inocente Vai ser inocentado E o que Né? E aquele que deve Vai ter que pagar Então o que Que Jesus veio fazer? Jesus veio conciliar Ou seja Ele veio entrar no meio Desta confusão De Adão De Eva De Satanás Ele veio no meio E disse assim Eu vim aqui para resolver Para reconciliar Você com o seu Criador Se você quiser Esta é a razão da Bíblia É para Conciliar Reconhecer Né? O apóstolo Paulo Escrevendo Em suas cartas Aos cristãos Ele fala Com ênfase Da importância Deste ato Você quer ver Uma coisa interessante Ainda sobre o conciliador Abra sua Bíblia E Lucas Se você puder Para que a gente possa Detectar aqui Uma palavra que vai Nos ajudar a entender Sobre este aspecto Que eu acho Lucas capítulo 15 Deixe esta página presa Nós vamos ler agora Alguns textos Lucas capítulo 15 Só para você entender Que o que Jesus Veio fazer Irmãos Ele veio Conciliar Trazer Reconciliação Ele veio trazer De volta A amizade Ele voltou Para que o homem Possa chamar Meu pai Porque até então O homem Não podia chamar Meu pai Uma vez que ele Não é filho Por isso que nós Quando aceitamos Cristo Como Senhor E Salvador Somos enxertados Na família Eu posso dizer Meu pai Por que? Porque eu me tornei Filho Através de Cristo Capítulo 15 É uma palavra Muito interessante A palavra Do filho pródigo Não é? Uma coisa interessante Eu li esse texto Se eu ler Toda Vai ficar muito distante Verso 21 O filho lhe disse Pai Ele voltou Para casa Que o filho Depois de passar Por lá Fazer tanta bobagem Ele pediu Para sair de casa Olha para mim É igual É igual crente Ele sai Da igreja Olha para mim Não leram? Ele sai da igreja E ele Tenta voltar Para o mundo Já viu isso? Ele sai da igreja E tenta voltar Para o mundo Só que o mundo Não aceita Troca o de óculos Porque tem uma aqui Que eu não enxergo você Senão eu perco A sua beleza Você já viu O crente Quando desvia Ele vai para o mundo Chega lá O mundo não aceita Ele fica Numa situação Aí entra o impasse Se eu voltar Para a igreja As pessoas Vão dizer assim Para mim Bem feito Quebrou a cara Não é? Infelizmente Tem crente Que faz isso Com seu irmão Em vez de fazer O que o pai Fez com o outro Abraçar Ele ainda Joga pedra Mas a pessoa Fica receosa De voltar Fica com vergonha O mundo Não aceita Ele não Vai ser novamente Pecador Alguns O diabo O diabo Quebra As duas Pernas Dele Joga na lama E ele morre Infeliz Ele morre Sem alegria Presta atenção Então Se você ler Essa narrativa Toda Ela te ajuda Mais Vamos ver Verso 21 Para frente E o filho Disse Pai Eu peguei Contra o céu Diante de ti Já não sou Digo De ter chamado Teu filho Aqui Nós estamos Falando aqui De um rapaz Que se arrependeu E disse Eu peguei Eu me arrebentei Mas eu vou voltar O pai Porém Disse A seus servos Trazei De pressa A melhor roupa Vestiu Bote um anel No dedo E sadália Nos pés Trazei Também Matai Um novilho Servado Comamos E regozijamos Porque este Meu filho Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado E começaram A regozijar Ora Aqui nós temos O problema O filho Mais velho Que estivera No campo Quando voltava Ao aproximar-se Da casa Ouviu Música Danças Alegria Lâmpadas Coloridas E tanta Não está escrito Isso aqui não Chamou um dos Criados Perguntou Escuta O que está acontecendo Em casa hoje? O que ouviu aí? Algum problema maior? E ele Informou Veio o teu irmão E o teu pai Rapaz Ficou numa alegria Mandou matar Um novilho Preparou Uma comida De primeira Porque ele Diz que eu estou Recuperando Meu filho Com saúde E aqui No verso 28 Diz assim E ele Ele se indignou E não queria Entrar Saindo Porém o pai Procurava Conciliá-lo Mas ele Respondeu Ao seu pai Há tantos Anos Que eu estou Contigo Jamais Peguei Jamais Transgredi E o seu Mata Não me deram Nem um cabrito Estou brincando Só para você ver Ele Estava dentro De casa Tinha tudo E estava A mãe que não Tinha nada O conciliador Vindo porém Verso 30 Esse teu filho Que desperdiçou Teus bens Aquele Camarada Que está sempre Do contra É do lado esquerdo Então lhes Respondeu O pai Meu filho Presta atenção Meu filho Cai na real Cai na Meu filho Tu sempre Está comigo Seu pai Não tem nada Tudo Que é meu É teu Entretanto Era preciso Que nós Nos regozijássemos E nos Alegrássemos Porque este Teu irmão Meu filho Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achar Meu irmão Alegria minha É que nós Recuperamos Este rapaz E eu quero Reconciliar ele Com você Vocês continuam Sendo irmão A herança De vocês Você está entendendo Como é que diz Esse texto Então esse pai O que ele era É aquele que Reconciliava As contendas Dos filhos Um pai Que entendeu Jesus foi na cruz E quando ele estava Ali pendurado Você leu a frase Ele disse Pai Pai Olá gente O que que ele diz Pai Está Consumado 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 o que O que é que está Consumado Agora Aqueles que te aceitaram Como salvador Me aceitaram Como salvador Eles Serão teus filhos Porque eu paguei A culpa De Jonatas De pastor Luiz De Robson De Jonatas Tem outro Jonatas Ele pede você Ele pagou Ele agora Já pode te dar a mão Meu pai E dizer Ô meu pai Porque agora Não tem mais Inimizade Foi tirado Este espírito Inimigo Esta é a mensagem Esta é a mensagem Do evangelho Está consumado Agora Todo ser humano Que quiser Ser filho Ele pode voltar Para casa Que o pai Vai abraçar Porque eu paguei Na cruz do calvário O sacrifício Esta é a mensagem Da cruz Irmãos Irmãos Esta é a mensagem Da cruz É isto Que ele fez Na cruz E eu dou Graças a Deus Que ele lembrou De mim Portanto Após São Paulo Ele escreveu Muitas coisas Interessantes E eu quero ler Com você Alguma das coisas Que ele falou Em Romanos Capítulo 8 Eu vou terminar Na hora Fica tranquilo Que A carne sua Sei que está assada Lá direitinho Não é irmão Gastou E eu sempre digo Aqui o que eu vou comer Em casa E as pessoas Ficam falando Pô está falando Pô quer falar Que vai comer em casa Meu filho Eu gosto de comida Minha mulher Fala assim Rapaz Você já está pensando Em comida para amanhã Eu digo Claro Eu chego primeiro Do que a fome E eu ontem Fui lá No mercado Rapaz Passei naquela Banca de carne Eu não resisti Esse pecado Eu carrego comigo Tinha um carré Mas um tanto assim De banha Em volta Eu digo Colega Você vai comigo Para casa Ele está Num tempero Joguei limão Na cara dele Para tirar o azedume Pode ser bom O bispo não quer levar Para almoçar Não Só dá para dois Que é que Paulo disse Romanos capítulo 8 Igreja de Deus Leia bem alto Em voz forte Amém Pera aí Mais uma vez Você tem gente Que não leu Você está fazendo mímica Vamos lá Junto Agora Já Para os que estão Em Cristo Subentende o que? Subentende o que? Que quem não está Em Cristo Está condenado Quem não está Em Cristo Está condenado Nenhuma condenação Para aquele que estão Em Cristo Portanto Portanto Meus irmãos É assim que funciona Segunda Coríntios Eu disse a você Que nós íamos ler um pouquinho Não é? Segunda carta de Coríntios Capítulo Capítulo de número 5 Versos 18 e 19 Estamos fazendo um retrospecto Nesta reconciliação Nesta reconciliação Versos de número 18 19 Segunda carta Porque tem duas cartas Pode ler comigo Ora Tudo provém de Deus Deus que nos reconciliou Que nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de quem? De Cristo E nos deu o ministério Da reconciliação A saber A saber Que Deus Estava em Cristo Na cruz Imputando aos homens As suas transgressões E nos confiou A palavra Da reconciliação Portanto Meu irmão Você foi reconciliado Com Deus Através de Jesus Cristo Glória mesmo Pode dar glória Porque não há problema Eu sou Ainda tenho mais Algumas coisas Para que você Possa ler Eu estou lendo Porque é importante Você ler a Bíblia Ela fala Colossenses Mais a frente Filipenses Depois de Filipenses Vem Colossenses Capítulo 1 Versos 21 e 22 Encontraram Vamos Amém A igreja Essa igreja aqui é muito esperta Lê muito mesmo Vamos lá 21 E a vós outros também Que outrora Eres estranhos E inimigo No entendimento Pela vossas obras Malignas Agora porém Vos reconciliou No corpo De sua carne Mediante a morte Para preservar-vos Perante ele Santos Inculpáveis E Irrepreensíveis Coisa boa Coisa boa As vezes nós não entendemos O que é reconciliar Romanos capítulo 1 Capítulo 5 Volte lá Pelo menos nós estamos Olhando a Bíblia Né irmãos Glória a Deus E aqui entra o exercício Que será tema De uma das nossas Mensagens Dos meses seguintes Sobre a fé Filipe Esses Vamos ver Não filipenses não Pestas romanos Vamos lá juntos Capítulo 5 Verso 1 Justificados Que é uma pessoa Foi justificada Justificar É uma pessoa Que talvez Possa estar sendo Condenada Hein Robs Eu acho que eu vou estudar Advogado Eu acho que eu dou Para esse negócio Hein É uma vaga Para ir no seu escritório Hein Justificado Leia mais uma vez Justificado Pois A nossa paz com Deus Presta atenção Querido irmão É só através de Jesus Sem Jesus Você nunca terá paz Porque ele é o mediador Ele é aquele que O conciliador É aquele que disse assim Meu pai Não sei Desculpa Vou falar um nome aqui Que o pai não teria estado Ele fala assim Meu pai O Zé O cara era ruim Pecava demais Mas eu paguei a conta dele Tá bom pai? Aí o pai diz assim Ah então ele está reconciliado? Tá Então agora eu aceito o Zé Tem algum José Desse lado aqui? Lado esquerdo aqui Tem alguém Zé? Algum Zé não? Ninguém Rapaz não tem Zé Nem Mané Mas se eu falar assim Débora Talvez apareça Portanto Existe uma palavra Para nós Que é bem conhecida Lá na roça Se fala Apaziguar Apaziguar Mas o que? Intermediar Conflitos Devolver a paz Tirar a inimizade Foi isso que aconteceu Com o pai Com aquele filho Que foi rebelde Que saiu E conquistava Porque o filho Pior Se você olhar É o que ficou em casa Hein Luiz Se você olhar O filho pior Que ficou em casa Porque o outro No mínimo Tomou a posição É aquele que fica em casa Remungando Trabalha tanto tempo Aqui com o papai E não me dá nada Pé, 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 pé É né? Estou aqui em casa Faço serviço de casa Toda e mamãe não me dá nem Papai não me dá nem uma Uma mesadazinha No final do mês A não ser uma cadeirada Conhece isso? Não é assim que acontece? Pai gosta de reclamar De filhos, né? Tem filho que ora muito Sabia? Para o pai morrer Para pegar a herança Tu pensa que é brincadeira O que estou falando? Eu queria te convidar Para ficar de pé Por favor Efésios Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Esse texto é muito lindo Eu queria deixar com lição Para sua casa hoje Para você Diz o texto Do pecado Para que? Do pecado Para Então vamos ler juntos Alguns versículos Verso primeiro Diz Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos E pecados Nos quais andaste Outrora Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar Do espírito Que agora atua Nos filhos Da desobediência Entre os quais Também todos nós Andávamos Andamos Outrora Segundo as inclinações Da carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos Por natureza O que? Filhos Da ira Como também os demais Verso 4 Mas Deus Sendo eu rica Misericórdia Por causa do grande amor Que nos amou E estando nós mortos E nossos delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos E juntamente com ele E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos Fez assentar No lugar celestial Em Cristo Para mostrar Nos séculos vindouros A suprema riqueza E a sua graça Em bondade Para conosco Em Cristo Jesus Verso 8 Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isto não Vem de vós É dom de Deus Por que? Não de obra Para que ninguém Se glorie Pois somos Feitura deles Criados em quem? Criados em Cristo Jesus Para boas obras Os quais Deus Antemão Preparou Para que andássemos Nela Glória a Deus Eu quero terminar Com a palavra De tristeza Depois eu vou Convidar os músicos Para cantar Uma última canção Eu estava meditando Nesta palavra Quando me veio Ao coração Uma coisa Que me pesou Vamos olhar Para a miséria Deste mundo Oprimido Me ouça bem O que eu estou Só para você Me veio a mente O mundo Está buscando Alegria Só que busca No lugar errado Eles querem De alguma maneira Ser alegre A mulher Se despide Despede Da maior grandeza Da mulher Ela se expõe Ao vexame Despidas Algumas alcoolisadas Acaba com a nobreza Da mulher Isso denigre Porque diz que quer ser alegre Homens Se vestem De mulher Passa batom Buscando alegria Meus irmãos Isso é uma coisa Muito feia E grave Isso me deu tristeza Não pensa você Eu sinto A miséria Dessa gente Que amanhã Depois Acaba o carnaval E continua No fundo do poço E eu termino Dizendo Quem vive Em Cristo Está completo Não precisa mais Deste mundo Para se alegrar Quem vive Em Cristo Já está contente Portanto A nossa oração Portanto A gente Que vai Morrer Se perder E um grande Número de pessoas Que vão ficar doente Para morrer De doenças E um grande Número de crianças Que vai nascer Sem saber Quem é o Pai E um grande